Estamos iniciando mais um programa Diálogos sobre a Vida, que eu, Marcos Rezende e meu amigo Eduardo Iver, comentamos aspectos da obra do grande pensador, do grande Shidu, Cristamorte. E o tema que foi escolhido hoje, para hoje, que é um tema muito presente na obra dele, diz respeito a o que são os condicionamentos. O Kriznamute foi um sujeito muito revolucionário, ele foi o abre-alas, o precursor da era de aquários. Mas aqui não adianta a gente ficar repetindo ele, ainda que aqui e acolá a gente possa trazer alguma citação dele para ajudar a nossa reflexão. A maneira de fazer essa onda, dessa nova era de consciência, avançar para frente, é muito mais a gente desenvolver a nossa própria compreensão, o que se faz de momento a momento, do que ficar repetindo coisas. A repetição mecânica certamente leva ao condicionamento, enquanto que a descoberta, o olhar novo, o investigar com a mais ampla e absoluta liberdade, é algo que realmente amplia os horizontes e descondiciona. A gente sabe que esse tema dos condicionamentos, o Cristo da Mute chegou a dizer que a missão dele não era criar novas igrejas, mas de ajudar os homens a serem incondicionalmente livres, livres de si mesmos, livres dos seus próprios condicionamentos, livres das suas próprias limitações, livres das suas próprias estreitezas, livres dos seus próprios, do seu próprio egoísmo. Então, é isso que a gente vai tentar investigar hoje. O que que seriam esses condicionamentos? Né, Eduardo? Eu vejo que num certo nível, algum nível de condicionamento é necessário. Por exemplo, nós estamos falando português, estamos nos comunicando em português, porque eu tenho esse registro na minha memória da língua portuguesa, você tem na sua e provavelmente todas as pessoas que estão investigando junto com a gente também têm, por isso conseguem acompanhar essa comunicação verbal, né? Isso é um condicionamento, um condicionamento até certo ponto, até certo ponto necessário. O problema é quando que os condicionamentos passam a ser limitadores. Às vezes, a própria linguagem é um limitador. Então, assim, eu vejo que algumas coisas, quando você está dirigindo o carro, por exemplo, você tem que pisar no freio, você pisa, você não pensa, vou pisar no freio, você tem que virar o volante e você vira. Então, tem alguns condicionamentos que eles são da natureza humana que vem desde o bebê, quando ele aprende a se virar no berço, quando ele aprende a segurar as coisas, quando ele aprende a dominar o corpinho. Então, você vai vendo que há uma série de condicionamentos que têm a ver com a programação do nosso cérebro, o software que vai sendo inserido ao longo da vida no nosso cérebro, que, em muitos aspectos, têm uma finalidade prática bastante importante. Agora, num outro certo nível, passa a ser um agente, um fator limitador, bitolador, restritivo, e faz com que a vida, ao invés de ser criadora, criativa, uma vida de plenitude, de felicidade, de alegria, seja uma vida de estreitezas, de coisas pequenas, de disputas pequenas, desnecessárias, enfim. Vamos explorar isso, Edu? Como é que você vê esse assunto aí dos condicionamentos? O que você me diz? O Crislamorti, ele comenta que é impossível você viver sem algum tipo de conhecimento. É o que você estava mencionando, você precisa de conhecimento para se comunicar, para conhecer a forma como você dirige um carro, você precisa saber como cozinhar, como dirigir um carro, como aprender o seu ofício para poder ter um emprego ou ser um profissional liberal, um empresário, não importa, mas existe um certo tipo de conhecimento e o conhecimento está sempre associado à memória, que é extremamente necessário. Não há como você viver sem algum tipo de acúmulo de conhecimento. E, corretamente, as nossas escolas nos ensinam matemática, nos ensinam português, nos ensinam geografia, história, tudo isso aí é útil para que nós possamos viver numa sociedade de forma produtiva e até mesmo para facilitar o nosso relacionamento. Essa parte de comunicação, por exemplo, implica em conhecimento também. O problema é quando nós trazemos, como diz o Kishnamurti, a tradição e as crenças para o campo onde não deveria haver esse tipo de acumulação. É muito útil você ter na sua memória os aprendizados científicos e, enfim, também as ciências humanas, a forma como você vai lidar com determinadas situações. Tudo isso aí faz parte do aprendizado do dia a dia. Mas, quando nós extrapolamos e queremos levar o mesmo padrão de acúmulo de conhecimento, acúmulo de ideias para o campo chamado, vamos dizer assim, espiritual para o campo da nossa realização como seres humanos, para a questão do que que nós esperamos e devemos fazer da vida, ou seja, quando nós levamos além essa questão do conhecimento para além das questões meramente práticas e profissionais e queremos continuar acumulando conhecimento para resolver questões que são muito mais, vamos dizer assim, não sei que palavra utilizar, muito mais relacionadas aos nossos objetivos de vida, à nossa felicidade, às questões de por que que nós estamos aqui, qual o sentido da vida, tudo isso aí implica em uma investigação, só que quando nós estamos tratando de questões tão elevadas, filosóficas até, se você utilizar aquilo que você acumulou de conhecimento, você está entrando no campo do mecanicismo, então é importante de reconhecer que o mecanicismo não é uma coisa ruim, é ruim quando ele extrapola o campo em que ele deveria atuar, você precisa de um certo mecanicismo para dirigir um carro, para andar de bicicleta, isso é natural até para falar, mas quando nós estamos tratando uma investigação sobre questões fundamentais da existência, se nós apenas repetimos aquilo que nós acumulamos, não há espaço para o novo, e aí nós levamos uma vida mecânica condicionada em que nós, entre aspas, já sabemos que alguém nos ensinou, que nós lemos num livro, porque a igreja falou, porque o regime político estabeleceu através de seus líderes que deveria ser assim, então nós estamos nos auto limitando, fazendo que nós sejamos quase que autômatos, só repetindo aquilo para o qual nós fomos programados. E o Cristo Lamorte sempre repete isso assim, quase como um mantra, usando mal a palavra, é uma coisa quase compulsiva de nós termos os mesmos hábitos, as mesmas respostas para questões que deveriam ser encaradas de uma maneira fresca, de uma maneira aberta, de uma maneira investigativa. Você pergunta, por exemplo, quem sou eu? Se você usar puramente a resposta mecânica, você vai dizer, eu sou um engenheiro, eu sou carioca, tenho tantos anos, pertenço a tal família, e aí começa a desfilar uma série de características que são meramente externas, não tem nada a ver com a sua verdadeira natureza interior. Então, nós temos que ter muito cuidado de não deixar que esse mecanicismo, que os condicionamentos obstruam o verdadeiro aprendizado, que quando você entra nesse esquema mecânico de ser, não há aprendizado, apenas a repetição contínua daquilo que você já sabe, aquilo que são os dogmas, aquilo que é a tradição, enfim, todos aqueles conceitos que foram sendo acumulados ao longo do tempo. E, às vezes, nós nem percebemos isso, nós repetimos sem perceber o que nós, isso dá segurança, você achar que você está protegido por estar numa religião, por estar dentro de um regime econômico, político, social. Então, essa postura de você entender que a vida é muito mais do que aquilo que a gente pode conceber, aquilo que alguém pode nos ensinar, isso nos dá uma humildade, nos dá uma abertura para uma investigação autêntica, que é muito valiosa, não é, Marcos? Pois é, Edu, eu estava me lembrando aqui uma passagem que eu ouvi da senhora Rada Bunir, que conhecia bem o pensamento de Cris na morte, e ela falou assim, opiniões, em geral, estão num nível muito superficial da nossa mente. já reparou como a gente tem opinião para tudo? Então, essas opiniões tendem a ser as mesmas, elas tendem a se repetir, aí, quando a gente vê alguma coisa diferente que contradiz aquela opinião que a gente já tinha, aí a gente muda de opinião e passa a repetir outra. Então, assim, se a gente for olhar os condicionamentos, existem muitos condicionamentos no nível emocional, e também no nível mental. Por exemplo, vícios que envolvem até aspectos fisiológicos como bebida, fumo, sexo e outras, são fatores que puxam pelo lado emocional, a pessoa fica presa a um certo comportamento, existe um certo hábito ali emocional e que o pensamento muitas vezes nutre, aquilo. Existem também os condicionamentos mentais, as crenças, os preconceitos, a pessoa funciona sempre dentro de um programa, daquilo que ela já acha, daquilo que ela pensa que sabe, e essa programação impede a pessoa de viver criativamente, impede a pessoa de estar num estado de aprender, como você vinha falando, porque ela fica só naquele padrão. Você já viu como é chato conversar com um sujeito que sabe tudo? Você não consegue conversar com ele, porque você fala uma coisa, mas isso é isso, isso é aquilo, isso é aquilo, isso é aquilo, daí você fala outra coisinha, mas isso... Então você vê que o cara pode ser muito erudito, muito culto, pode ser uma biblioteca ambulante, mas ele não está aprendendo, ele está só repetindo os registros que estão na memória. Então, para a gente entender o que são condicionamentos, porque, na medida que a gente vai percebendo o que são condicionamentos, a gente pode, talvez, perceber o que é a mente livre. Por exemplo, uma ideologia é um condicionamento? Aquela mentalidade que sempre tomba para a direita ou sempre tomba para a esquerda no campo político. São condicionamentos. Será que a gente não pode olhar para as situações sem ideologias? Sempre que a gente tem um preconceito contra alguém, por exemplo, isso não são condicionamentos? Porque a gente, ao invés de ver a pessoa de uma maneira nova, como ela está se apresentando nesse momento, a gente está vendo não a pessoa, a gente está vendo a ideia que a gente já formou a respeito dela. E as próprias crenças que todos nós temos? Quem não tem crenças? E aí, você vai dizer, não, mas então eu não vou ter crença nenhuma. Eu vou zerar. Eu vou virar um descrente. Aí a sua crença passa a ser a descrença. A crença de que não existe nada, que você não acredita nada. Isso passa a ser uma crença. Então, para você ver como a mente é capciosa e ela tende a cair em padrões, padrões mentais. Então, as religiões adotam padrões, a ciência adota padrão, cada um com as suas verdades, a filosofia e tal. E a mente livre é aquela que não se prende a nenhum padrão. É aquela que pode olhar para todos os padrões e sempre olhar mais fundo. Olhar além dos padrões, além dos arquétipos, além das ideias. Porque as ideias escravizam. O Platão dizia que as ideias governam o mundo. E, realmente, tem ideias que levam séculos, séculos para serem rompidas. Enquanto elas não são rompidas, tipo aquela que a Terra era plana ou outras, algumas coisas ligadas à visão religiosa que fazia muita gente morrer na fogueira. Enfim, você vai vendo padrões mentais estratificados que levam séculos para serem rompidos. São condicionamentos. E aí, cabe a gente perguntar como é que esses condicionamentos operam na nossa vida? Como é que a gente pode enxergar além deles? Como é que a gente pode, sem negar a existência deles, porque negar seria jogar eles para o inconsciente, e eles vão continuar existindo? Como é que a gente poderia ter liberdade em relação aos nossos condicionamentos? O que você acha, Edu? Esse é o grande desafio. E eu diria que todos nós, como você falou, temos muitos condicionamentos. E o problema é que a maior parte deles não são totalmente conscientes. Só quando você está muito atento é que você percebe o quanto nós agimos a partir de condicionamentos. Um exemplo que agora, inclusive, acho que é até um exercício que nós podemos fazer. Quando você assiste, às vezes, obrigatoriamente, um horário eleitoral. É uma coisa muito chata. Às vezes, você está vendo um programa e entra no horário eleitoral, tem que ver. Aí você acaba vendo aquilo, ou um debate na TV entre candidatos, coisas do tipo. Normalmente, você já tem uma preferência. Você já está condicionado a preferir uma linha partidária ou ideológica em relação ao outro. Isso por causa da sua família, dos seus amigos, do ambiente em que você vive, convive. há uma tendência de você adotar alguns padrões mentais, alguns condicionamentos também e algumas crenças que fazem com que você tenda a aceitar bem o que está de acordo com as suas visões de mundo e não aceitar aquilo que é dito por uma pessoa que representa, vamos dizer assim, o outro lado. Então, é um exercício muito interessante você olhar e realmente ouvir que, quando um candidato, você não gosta, começa a falar, você diz, já vi esse cara de novo falar disso, daquilo. Então, você já sabe, você já se predispõe a rejeitar o que ele está falando porque ele só fala abobrinha, porque ele é corrupto, porque ele é isso ou aquilo, porque ele é autoritário, porque no passado ele fez determinadas coisas que eu não gostei. Então, você nem ouve qualquer proposta nova que venha da boca daquela pessoa. Então, realmente não há possibilidade de você mudar a sua maneira de pensar ou até de olhar realmente o que está acontecendo. Então, esse é um exemplo muito característico da maneira como nós atuamos na vida. Nós temos sempre aquelas crenças, aqueles saberes que estão entranhados na nossa psique e, a partir deles, nós olhamos o mundo, julgamos, classificamos e tentamos compreender o que está acontecendo, mas raramente nós temos uma postura realmente aberta para quem quer que seja que venha a falar, seja político, seja uma pessoa da família, uma pessoa do trabalho. Será que nós estamos trazendo toda uma carga de opiniões, uma carga de preconceitos cada vez que a gente encontra alguém? Ou nós estamos em uma disposição de realmente ouvir, deixando de lado tudo aquilo que nós já soubemos e já experimentamos com aquela pessoa ou sobre aquela pessoa? Isso, eu diria que é um exercício fabuloso e muito difícil, porque sempre nós temos uma tendência a repetir as nossas ideias. Então, você vê, esse extremismo que nós vemos hoje na política, o que é que ele cada vez está mais forte, mais evidente? Quem é de uma corrente só lê a imprensa, só pertence aos grupos de WhatsApp e de outras redes sociais que são daquela corrente. Os do outro lado também só leem os jornais, só veem as rádios e só recebem mensagens de grupos que pensam como ele. Então, aquela visão é cristalizada e ela acaba sendo reforçada por tudo aquilo que ela está recebendo de pessoas que pensam da mesma maneira e que vão fazer com que você ache que você está certo e os outros estão errados. Nós vamos a um pequeno intervalo, mas já voltamos. Fique com a gente. Estamos de volta com o nosso programa Diálogo sobre a Vida, que eu e o Marcos Rezende conversamos sobre temas relacionados com a obra desse grande personagem que nos influenciou, que fez de Duques na Morte. E o tema da nossa conversa hoje são os condicionamentos. Então, essa abertura para dizer eu não sei, eu não sei se o que está, se o que está certo ou errado. Vamos investigar, vamos verificar se aquela proposta tem sentido ou não, independente de quem veio. Será que isso aí é possível? Você abrir o coração para o que alguém está falando? Uma pessoa da família, um amigo, às vezes o amigo tem uma visão ideológica, mas você já filtra. Cara, isso não vai falar abobrinha, então eu não vou dar atenção. Então já se prepara para se contrapor ao que ele falou. Então, tem que haver uma energia, uma disposição nossa de nos abrirmos para o mundo, de olhar o mundo com olhos novos, com olhos frescos, não contaminados, por todo esse passado que nos oprime e nos impede de ver a realidade de uma maneira muito mais ampla, de poder perceber o novo e, eventualmente, chegar a um verdadeiro aprendizado. Ninguém aprende quando está repleto de preconceitos na sua mente. Pois é, Edu, interessante nesse tema que você libertar a mente dos condicionamentos é despertar a inteligência. E a gente fica com a falsa ideia de que se a gente ouvir que a gente vai ser influenciado, que a gente vai ser levado, arrastado e vai seguir a propaganda. Mas é interessante, quando se ouve de uma maneira nova, parece que vem um estado de percepção que não se deixa enganar. É interessante, principalmente nessa época de campanha política, que o político vai para a televisão e fala assim, eu quero melhorar a sua vida, eu quero resolver o seu problema, mas será que essa é a verdade? que ele está falando? Será que a motivação não é igual àquele programa que tinha dos chiconistas, que o cara falava, eu quero é me eleger, eu quero é me eleger, entendeu? Então, o que acontece? Existe uma sinceridade ou uma falta de sinceridade nas pessoas, que quando a mente está livre de preconceitos, quando há esse ouvir com um grau de sensibilidade muito alto, qualquer engordo é facilmente perceptivo, qualquer um. E aí, quando você é capaz de ouvir por inteiro, livre dos seus preconceitos, livre dos seus saberes, livre das suas opiniões, a sua mente é muito mais arguta, ela é muito mais penetrante, e ela não se deixa enganar. É como o Krishnamurti fala, ele fala assim, quando o orador está falando, se você realmente está ouvindo e o orador se desvia, se derrapa, vamos dizer assim, a mente atenta percebe na hora. Então, assim, eu acho bem interessante esse trabalho que a gente faz, Edu. A gente não está ensinando nada para ninguém, a gente está aprendendo com o que a gente fala, a gente está tentando aprender agora. E, realmente, você tentar olhar, cara, é possível olhar acima dos condicionamentos, é possível olhar acima das ideologias, eu acho que algum nível sempre vai existir, só que ele vai ficando mais refinado, mais refinado, talvez até mais perto da verdade, quando a gente não está apegado, porque sempre que há um apego a uma visão, a uma ideia, a uma opinião, existe um componente de medo envolvendo esse apego. então, assim, você perceber o próprio medo, as pessoas têm medo até de Deus, tem medo de desagradar a Deus. Então, às vezes, você quer fazer uma coisa, fica em conflito, e tal, tem até aquele pessoal de algumas igrejas que fala, eu sou temente a Deus. Então, assim, o medo, ele se infiltra na nossa mente, em todos os nossos raciocínios, você tem medo de uma coisa dar certo e também tem medo de ela dar errado, é impressionante como o medo ele penetra tudo, e, para você poder ter essa liberdade da consciência, você precisa perceber o medo se filtrando e removendo ali, não, não, vamos olhar, vamos olhar sem essa pressão, sem essa tensão, sem essa coisa de que pode gerar algum engano ou algum erro, porque o erro é natural, você errou, se você está num processo de aprendizado, o erro está te ensinando o tempo todo, agora, se você tem muito medo de errar, aí você já fica preso no seu processo investigativo. Então, eu vejo assim, acho da maior importância a gente perceber como a nossa mente é condicionada, e não é lutar contra o condicionamento, não é querer impor um condicionamento, um pretenso descondicionamento imaginário, não, o descondicionamento ele vem com a mera percepção do condicionamento, então, nacionalismo é condicionamento, religião é condicionamento, time de futebol, condicionamento, posição ideológica, condicionamento, opiniões em geral, as verdades transformadas em crenças, que a gente tem tantas, porque o que acontece? A origem da verdade, da sabedoria, do amor, da inteligência, tudo isso está num nível mais sutil do que o pensamento, e para que essas coisas possam vir a nós, essa vida criadora, essa vida criativa, essa vida de harmonia, de integração, de união, a gente precisa abrir um espaço no mundo do pensamento para que essa energia mais sutil passaria, como se fosse um céu enevoado o nosso mundo mental, com as nossas verdades, nossas crenças, nossos medos, nossos desejos, nossas vias de fuga, buscas de preenchimento, isso é um céu enevoado. Se a gente não é capaz de ver isso, o céu interior continua enevoado. Então, olhar por cima dos condicionamentos é ver a verdade deles, simplesmente, não é lutar contra eles, porque, na medida que eles são vistos, na medida que você vê que não precisa ficar tão arraigado a uma opinião, você pode ouvir outra, quem sabe se você ouvir realmente a sua visão não vai ser aprimorada por ter permitido ser colocada em xeque, ela vai ser aprofundada, ela vai ser refinada. Então, assim, sem essa observação isenta, não é como sair da programação que são os condicionamentos, porque nós somos programados ao longo da vida pelas experiências, pela educação, pela cultura, pelo que a gente gosta, pelo que a gente não gosta, a gente tende a seguir sempre os mesmos caminhos, no nível mental, no nível emocional. Então, quando a gente segue os mesmos caminhos, o que acontece com as nossas vidas? São vidas mecânicas. como é que a gente pode transformar isso, a tal da autotransformação espiritual? Percebendo o nosso mecanicismo, sem fazer disso um problema, sem criar o anti-mecanicismo que vai ser uma outra tensão também. ou seja, aquela observação isenta que solta, olha, essa opinião, está bom, mas vamos ouvir por outro lado, vamos ver por outro lado. Nem tudo é absoluto. Enfim, essa abertura que pode ajudar a gente a olhar por cima dos condicionamentos e ter alguma liberdade em relação a eles. O que você acha, Bruno? microfone. Nós estamos tão habituados com determinadas formas e moldes de pensar que, às vezes, nós percebemos o quanto nós somos condicionados e o quanto nós estamos presos a ideologias, a opiniões. Só que aí nós falamos assim, agora eu vou me tornar uma pessoa menos condicionada. Então, dentro de um mês, dentro de um ano, eu vou conseguir ser uma pessoa mais atenta, com maior grau de escuta para as outras pessoas. Então, nós jogamos as mudanças que são tão necessárias para o futuro. Nós achamos que vai haver uma mudança gradual. E, talvez, muitas escolas de filosofia e todo tipo de escolas religiosas também adotaram essa linha da gradualidade. Eu vou me tornar bonzinho aos poucos, daqui a um ano, daqui a um mês, ou na próxima vida. Mas sempre aquela ideia que, no futuro, eu vou ser diferente. Mas, se você não perceber os seus condicionamentos agora, na hora que eles estão surgindo e se manifestando nos seus relacionamentos, na sua maneira de ver o mundo, você não vai mudar. Porque, justamente, o aprendizado só ocorre na hora que você percebe com a mente aberta o que estava acontecendo. Você olha, vê e percebe a verdade de alguma coisa. essa gradualidade é um grande engodo, é um truque que o nosso pensamento utiliza para não ter que resolver as coisas e jogar para o futuro. Você vê quantas pessoas estão sempre jogando para futuras mudanças que elas querem na vida e não conseguem realmente adotar um estilo de vida que seria aquele estilo de vida que elas acham que seria o ideal, que seria o correto, porque elas estão presas nos condicionamentos que não conseguem ver, não conseguem ter a energia suficiente para olhar, entender e, nesse ato de perceber a verdade de alguma coisa, se transformar. Isso é uma ensinatura fundamental na visão do Krishnamurti, que a mudança sempre se dá no aqui e no agora. O aprendizado só se dá se você se abrir e deixar que essa percepção desse momento se faça viva na sua mente. Uma coisa é você ouvir falar sobre o arco-íris, que ele tem sete cores, que a distribuição de cores é de determinada maneira, o formato dele é assim, é salvo, e isso está tudo no campo mental. outra coisa é a experiência de você ver um arco-íris. Não há nenhuma descrição que possa se igualar à experiência de você olhar e perceber a beleza daquele arco-íris, que é diferente de todos os outros arco-íris que já apareceram antes na sua vida ou que foram descritos de qualquer forma em livros, em TVs, etc. aquele arco-íris é o único porque ele está acontecendo naquele momento, você está em relação com ele, você vê o reflexo dele nas águas, se ele estiver em cima do rio ou do mar, ele se manifesta com tamanhos diferentes, com intensidades diferentes. Então, se você está aberto para a beleza daquele arco-íris naquele momento, aquilo está te tocando, está te fazendo uma pessoa diferente, ou seja, há um aprendizado que não pode ser descrito que ocorre quando você tem a mente aberta, a mente receptiva, a mente que está realmente presente naquele instante em que algo está se manifestando, esse algo novo, fresco, está se manifestando, que não é a imagem que foi feita, não é a descrição que foi feita anteriormente. se livrar dos condicionamentos é se livrar também de tudo aquilo que nós acumulamos como descrições do que é certo, do que é errado, do que é verdadeiro, do que é falso, e perceber não só a relatividade das coisas, isso aí pode ser também um preconceito, tudo é relativo, aí passa a ser um jargão, tem que ter cuidado com isso também, mas perceber o quanto a vida se expressa das formas mais diversas possíveis que nenhuma descrição vai poder abarcar, você estando realmente aberto para aquilo que a vida está se trazendo naquele momento, esquecendo tudo o que você aprendeu, todos os seus conceitos, ideologias que maculam a percepção da verdade, a beleza daquele instante, isso é fantástico, você olhar para uma pessoa quando ela está falando alguma coisa e percebê-la como um ser humano que está em relação com você e está expressando algo que é novo e que está vindo do seu interior e busca se comunicar com você, se você achar que já sabe o que ela vai falar, acabou a oportunidade que você teria de receber o que ela realmente deseja expressar e pode ser algo extremamente novo, transformador. Então, tudo na vida pode ser maravilhoso se nós estivermos com o coração aberto, com essa mente aprendiz, com essa mente não condicionada, aquela que já tem expectativas, que sabe o que é certo, que sabe o que é errado. Nunca aquelas palavras de Sócrates fizeram mais sentido. Tudo que sei é que nada sei. Essa é a postura do verdadeiro aprendiz. É tanta coisa que a gente acumulou e que acha que deve ser assim ou assado e não aceita quando a pessoa tem uma visão diferente. Será que a gente conseguiria colocar todas as opiniões de lado, tudo que a gente acumulou de lado e olhar para o mundo como se fosse algo que está chegando até você com muita intensidade e com muita beleza? E aí, Václavos? Edu, esse negócio de condicionamento é um negócio bem capricioso. Sabia que a gente pode ficar condicionado no Krishnamurti? Você já viu os Krishnamurtianos que só ficam repetindo o que o Krishnamurti fala sem entender? Por exemplo, você botou um ponto aí extremamente sensível que ele fala ou você vê a verdade agora ou não vê. Ele tira o fator tempo. Você fala assim, ah, eu vou ver amanhã. Aí você já não está olhando, você já não está vendo. Mas, por outro lado, se você for capaz de ver a verdade agora, num outro momento, você vai ter mais capacidade de ver a verdade que se apresentou naquele novo momento, porque a verdade é sempre nova a cada novo momento. Então, assim, o que realmente é uma furada é o cara jogar com o tempo no nível psicológico, como você joga nas coisas materiais. Nas coisas materiais, faço isso para obter aquilo, planto para depois escolher. Mas, no nível da consciência, não. Ou eu vejo agora, eu não vejo agora. Essa honestidade de dizer agora eu não vejo, essa sinceridade, ela é o ponto de partida para, em algum momento, a coisa vir e você enxergar, daquela explosão da consciência. mas, eu já vi, já tive discussão com o Cris Nabortianos, que quando você fala assim, que, poeticamente, não pense que em um instante, em um minuto, apronta-se a obra. Esse despertar da consciência, ele vem de momento a momento, mas, quanto mais intenso for o momento agora, quanto mais verdadeiro for o momento agora, mais chance vai ter de outros momentos serem tão intensos quanto. Lógico que vai depender de mil fatores. Mas, aí, o cara já fala assim, não, mas você já está introduzindo o tempo. Entendeu como o negócio é capricioso? Quer dizer, a gente, por exemplo, que está fazendo esse trabalho aqui, esse é um momento luminoso para a gente. Por quê? Porque a gente tem que entender para poder compartilhar. Isso gera em nós uma energia de compreensão mais intensa, que, às vezes, sozinho a gente não é capaz de gerar, às vezes, e que ilumina a nossa vida também, junto com todos aqueles que estão compartilhando com a gente. Agora, a cada novo momento, você tem que descobrir de novo. Não é uma coisa que você vai continuar de um momento para o outro, mas, se você é capaz de descobrir agora, de compreender agora, de ver agora, num novo momento, a sua capacidade de ver provavelmente vai estar ali intensificada ou aumentada. Então, você vê que tudo, tudo pode gerar condicionamento. Se a gente bobear, ficar repetindo o que o Krishnamurti fala sem ter a nossa própria compreensão, gera um condicionamento. ninguém pode ter autoridade para nós, nem mesmo o Krishnamurti, nem Blavatsky. A nossa liberdade tem que ser total. Isso é o que se espera, não é? Não é verdadeiro buscador. Ter liberdade para ouvir e ouvir a todos, mas não seguir ninguém. O Buda falava isso, ouça a todos, mas não seguir ninguém. E, ao mesmo tempo, nós não sermos autoridade de nada. Nós não somos porta-voz do Krishnamurti, não temos procuração dele para falar em nome dele. A gente só se interessa por muitos temas que ele explora que têm a ver com a nossa própria consciência. Mas a gente faz do jeito que pode, do jeito que é capaz de compreender a cada instante. Estamos chegando ao final do nosso programa. estejam conosco nas próximas edições e aproveitem também para acessar o canal da União Planetária no YouTube, que é o canal Supreme, onde vocês vão encontrar vários programas antigos, não só esses, mas outros programas também muito interessantes. Então, até a próxima. Namastê. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho